Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga Taxa tá em bad style, toma topa na bimba Cigarro, cai da orelha, bitch, não cai da garupa Sempre na cintura, respira o suco de fruta Mikezinho versus Cílio Black, 2x1 Mikezinho Tubarão versus Onix, 2x1 Tubarão Apolo versus... Oi? 2x1 pro Onix 2x1 pro Onix, perdão Apolo e Big Mike, 2x1 Apolo E WM e Kawan, 2x1 WM Mikezinho e Onix, 2x1 Mikezinho E vamos agora pra segunda semifinal da noite, que começa Vai Sente aí, que começa WM começa! E aí? E aí? E aí? Vou seguir rimando sem grito, você nunca tem um verso de destaque Sou da favela, a gente é mandrake Eu encaixo aqui nesse atabaque Então sente o DUM, esse é Jão Por isso mesmo não tem improvisação Olha meu parceiro que eu já vou fazendo rindo e a Amn Quem me tem conta dessa situação Esse é o Apolo, é onze Só que felizmente não é bronze Cê só flutua Esse é o Apolo na terra Se ela você não ganha tá com a mente na lua Eu fui pra lua Ela é de queijo Eu voltei para a minha periferia Se ela é de queijo Eu tô roubando ela E vou voltar pra dividir com toda essa rataria Ai vai dividir com uma rataria Mas meu verso é ouro, o seu é lataria Na verdade mano, você falou de bronze Eu fico em primeiro ouro Mas eu uso só minha bataria Na verdade mano, eu mudo só por uma Ela tira uma onda com a sua cara Cê falou de atabaque Mas tá rima comigo Cê não se prepara Tudo bem meu mano Cê pode encaixar nesse atabaque Mas com a zima Ela não tem lá do Holodum Enquanto isso eu estiro facção central Escutando no fone só com a caududum Calma que você me ficou ruim Tá emocionado? Tá aberto? Deu um raio? Eu não sei Só sei que agora na batalha Mano, eu tenho certeza Eu te macho e cê é uma papagaio Não preciso de raio pra fazer rima Cuidado meu parceiro Cê é raí Por isso mesmo que eu tô mundial Eu sou São Paulino O W é raí Olha que eu tô fazendo a rima Por isso mesmo que cê não aguenta no momento É que eu não tô acelerado É porque você não consegue encaixar no beat Você só perde tempo Cala a boca mano Você tá ligado Que eu sou insano Eu vou sair feliz Na verdade sua defesa é uma bosta Tanto na resposta Fernando Diniz É a única coisa que você é, seu Zé Você tá ligado mano que eu tô na fé Já eu tô tipo jogo de ontem Deixar a bola no meu pé Estilo Léo Pelé Eu não sou com o Fernando Diniz Meu parceiro Eu rimo, represento casas Com a aldeia e me sinto em casa WM do Diniz É o Fernando Dinas Um salve Cê tá ligado parceiro Que eu tô rimando E você fica calmo Onde cê for Eu vou tá lá Pra te bater tipo o Cris e o Mau Mas não sabia que cê perde pro Apolo Porque aqui ele é um vagabundo da rua Na verdade mano bem que eu vi os Jogos do São Paulo E percebi que tá no mundo da lua Por isso que cê é o Fernando Diniz Nada no setor Bem que pode até travar Mas encaixa pro tambor Porque aqui eu faço rap com amor Mas se você enfrentar o Apolo virou o circo do horror Não é circo do horror Apolo Você tá de viagem O rap é compromisso Cê falou que é vagabundo da rua Você sou aqui Por favor não deixa a rua saber disso Ó Porque cê sabe que é mentira Meu parceiro a rimar prepara É porque quem é de quebrada reconhece no olhar Todo mundo percebe vendo sua cara Ah, tudo bem, você fala isso Mas Você sabe que cê rima só por fama Na verdade você não vê o Apolo fazendo uma energia na rua igual a tipo a Geek Dama Sabe por quê? Eu sou bem diferente Você é o cara que vai se fuder Enquanto cê tá falando merda Eu não sou vagabundo da rua Eu já ganhei todas as batalhas de SP Ou quase Vamos pro primeiro round família WL no ataque Apolo na resposta Você decide de casa Bora que bora Segunda semifinal, certo? Agradecer aí Bandeirinho Obrigado, ai ó Acabou de se inscrever com o Prime Não tem como se inscrever sem dinheiro e tal, não ligue para isso, você pode muito bem nos ajudar só clicando no coraçãozinho aí e seguir, certo? Então, mano, faça sua conta aí e chegue com mais. 1 a 0 WM, Apolo terminou, Apolo começa! É por causa da Twitch, mano, tá tendo permaman aí, ó, não podemos mais soltar beats autorais, lives por conta do copyright, então é isso, mano, muito cuidado. Esse aí vai ter vídeo. Vou chegar com o Nox. Vai ter no asfalto representar a nós. Roo! 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 Ó, aham. Aí, posso ter perdido, mas pra mim isso nunca vai ser um bag. Se for eu mudo a formação, que se foda é os onze no ataque. Vai pra cima, parte mandando rima, pra aumentar o clima. Fazer isso daqui, pique Regina, Elis, pra sair feliz. Verso raiz, pra matar MC que hoje vai sair com cicatriz. É falsa igual a atriz e você não tá no cinema. Porque você não é a questão, o Apolo quer seu problema. É de que dama, é de anime que cê falou no seu raud passado. Coitado, não aguenta quando eu faço improvisado. Por isso que eu vou rimando, cê é marquito, esquisito. Regina, Negi, cê morre em dois palitos. Eu vou desenvolvendo isso que eu faço. Eu consigo encaixar o no beat, tipo traga o mato, cê leva a massa. Meu mano, vou rimando, doce no azeite. Por isso eu te mato, que nem mato o ate. Ah, que porra de Negi que você tá falando. Isso daí eu não quero saber, cê não tá pronto pro combate. Mas na batalha cê tá apanhando. É o primeiro Madimbu que vai odiar na batalha a levar chocolate. Vou levar chocolate agora no argumento. Mas cê perdeu o primeiro, cê perde nesse plé momento. Por isso eu vou fazer no verso bom, que bom. E o meu coração é gelado igual sorvete, que bom. Ah, eu sou WM, cê perde nesse plé momento. Esse trocadilho era uma rima nova faz tempo. Hoje em dia isso não é, por isso que contra a bola não é garoto. Mas cê para no meu pé. Eu não vou parar no seu pé, meu parceiro descarrego. Eu corinto em Tavaik, São Paulo, diamante negro. A gente tem a referência do futebol. Que quando eu rio, eu furo a bolha e busco meu lugar ao sol. Ah, cala a boca, o que cê tá falando, ô seu arrombado. E quando cê vai jogar bola, cê no máximo dá uma bike com um pneu furado. Cai no chão e acha que tá jogando por talento. Ainda sai todo torto no vídeo, errando o movimento. Ô meu parceiro, você cai e arrasta sua pele. Se o pneu dispara, traz furo, eu vou de RL. Suave, porque na rima eu não tô a 8. Correndo rápido igual o PEN 10, é o XLR8. Plum, 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 plum! Segundo round pesadíssimo. Vamos, pôs, pôs, vai, galera! Muito obrigado! Vamos lá, a Polo atacou, a WM respondeu. Bora que bora! A Polo terceiro, vamos que vamos! Impar. Não é impar se começa. Tá ligado, cara. Começa a soltar uma dita, hein? É dois, né, o terceiro é dois. Começa com dois. Dois versus. É, já pisado. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Ó. Aham. Aí. Aí. Cê falou que ia ganhar, mas o segundo já foi. Dribl da vaca que é corno, cê só dá o drible do boi. Só se cor, mas cê volta sozinho. Só que o Apolo não fecha com o Jack, então pedala, Robinho. Não é pedala, Robinho, amigo. Você é corno e tararico. Do foot é o boi bandido. A gente vai fazendo. Agora você cai. Por isso que eu chego fazendo. É levada você. Não aguenta o respeito, pai. Ah, cala a boca pra dar esses papos aqui tá tarde. Você que é corno e tararico, tá pagando de card. Aqui não vai ficar fácil pra você, é um sequelo. Na verdade é encarde, cê perde pro amarelo. Não é encarde, você é o ex e meu parceiro irrelevante. Porque cê pegar a mina que é de é tão, tão distante. Por isso que eu falo que ele é gado. Esse é o boa distante. Perto do chifre e longe do rabo. Aí. Caralho. Aí. Aí, mano, tudo bem. Cê quer falar essas fitas. Mas agora o verso do Apolo aqui se habilita. Eu pego mina, pode ser em qualquer lugar de SP. Já você vem da cidade de Tiradentes. Mas mina, é difícil seguir. Não é difícil eu ter meu parceiro pra somar. Eu posso ter, mas não preciso esplanar. Porque eu tenho conduta. Minha mãe, dentro do ventre, tem sangue de mineirinho. Quem pega, esqueta, pega sempre. Ah, quem pega, pega, pega sempre. Agora sim, sei com ela. A cidade é Tiradentes mesmo. Cê tá só pegando umas banguelas. Cê deve estar de brincadeira. Te dá uma rasteira. No estilo capoeira. Cê até que mandou bem, mas você perde pra minhote. Como treinar o seu dragão? Cê só pega as furias da noite. Aê. Vamos fazer o verso do Serra Mela. Por isso que você perde Tiradentes. Sai banguela. Aê. Votação na tela. Participa. Terceiro round pesadíssimo. Do jeito que vocês gostam. Vamos. WM finalista. Vamos com uma palma aí, galera. Que batalha, meus amigos. Que batalha. Com a corrente do mal. Vai que pronta pra dar fuga. Taxa tá em bed style. Enquanto o matou pano a bunda. Cigarro não cai do rei. Beat não cai da garupa. Sempre na cintura. Respeito, suco de fruta.